Olá galera, eu tô gravando, hoje é 24 de dezembro de 2011 e esse é o vídeo diário da Dona Bruxa na noite de Natal. Eu tô aqui na casa da minha avó, esse é um quarto, hoje eu dormi bastante já, inclusive era um quarto meu e do Alex, quando a gente namorava ainda, a gente não era nem casado, mas a gente namorava junto, então a gente dormia nesse quarto aqui. Hoje ele tá num quarto mais de solteiro, mas era o nosso quarto, era aqui que a gente brincava de joguinho, era aqui que a gente brincou bastante. Meu pai, tá no meu vídeo diário, deixa eu atender a luz, senão a Ana vai, meu pai tá no meu vídeo diário. A gente tá aqui no banheiro, hoje é noite de Natal e desde criança a gente tem a Unic aqui na casa da Bruna. Tá? Manda um oi pra galera. Oi galera. Tá cansado, né? Tá com o corpo ruim. Tá com o corpo ruim? Hum, meu pai tá com o corpo ruim, ele não tá muito legal, tá aí querendo gripar. Aqui tá a galera. E o papo aqui é de quando a gente era criança, sem acê, lambruco, então aqui é a casa da minha avó. Aqui eu vivi bastante tempo, eu amo a casa da minha avó, hoje meu avô não tá mais aqui presente, mas eu morei aqui, meu papagaio ficava aqui nesse cantinho. Esse tanque tem uma história pra contar, esse é meu tio Pepe, fala oi tio Pepe. Oi. Você tá no meu vídeo diário, tô falando da nossa noite de Natal, em família. Fala oi pra minha galera. Oi, tudo bem galera? Tá falando ao vivo? É, não, depois eu posto no meu vídeo diário. Meu tio Pepe aprende bastante com ele. Fátima, fome. Fala oi pra minha galera, gente, vocês estão no meu vídeo diário. Oi, Feliz Natal. Nossa, gente, isso aí, Fátima, isso aí, mas ainda não. Paola, fala oi pra minha galera, fala. Minha mãe, mãe, mãe da Evelyn, oi galera. Oi, a Vó, a Vida, uma linda. Oi, minha querida, né, a Céu Natal pra vocês. É meia noite, gente, é meia noite. É, 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 é. A Di, de Gastona, Loirona, é a Branquela da família, loira gasta. A DALADinha. A DALADinha, que estão falando das histórias. Oi galera. Oi galera. A Li que tá crescendo, que já é meia noite. É meia noite, mas não é, volta as crianças. Aqui as criançadas, aí eu tô, vamos ouvir. Fala mais como é a galera aqui? Oi! Aqui o Mu, eu tô. É isso aí, galera. E a nossa noite de Natal é assim, na casa da avó, só alegria, daqui a pouco um violão. Aqui você está no meu vídeo diário, aqui está um pouco escuro, mas aqui quem está é o Wesley. Não vai dar pra ver muito, mas fala assim, oi, galera. Oi, galera. Seu Clávio. É isso aí, galera. Noite de Natal. Na casa da avó linda, sempre. Até o próximo. E amanhã tem a sua do Pato Bem. Lá fora tá o Alex, o Fabiano. Show, show. Presentinho. Papai Noel. Feliz Natal. Feliz Natal pra geral.